É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. No Estádio Olímpico, tudo pronto para enfrentar o Atlético Paranaense. É o que você vê agora no Grêmio News. Seja muito bem-vindo. Planeta Tricolor está começando agora na Grêmio TV, o Grêmio News, dessa sexta-feira, dia 27 de agosto. Nesse domingo, tem Grêmio e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Hoje pela manhã, o técnico Renato comandou um treino onde ele praticamente definiu a equipe. E quem vai contar essa história para você é o repórter Giovanni Júnior. O plantel Tricolor treinou sob forte chuva na manhã desta sexta-feira no Estádio Olímpico. O técnico Renato Portaluppi começou as atividades com treino tático, testando algumas variações de esquema. O primeiro esquema testado foi o 4-4-2, em um treino de posicionamento sem adversário. Neste momento, o time foi escalado com Vitor, Gabriel, Wilson, Rafael Marques e Fábio Santos, Fábio Hockenbach, Fernando, Douglas e Souza e, no ataque, Jonas e Borges. Em seguida, Renato mudou a equipe para o 3-5-2, tirando o Fernando do meio campo e colocando o Nilton na zaga. O último esquema testado pelo comandante gremista foi novamente o 4-4-2. No entanto, Nilton saiu para dar lugar a Gilson, que entrou como volante no meio campo. No final do treino, os jogadores foram divididos em três equipes e jogaram em campo reduzido. Após as atividades desta manhã, o zagueiro recém-contratado Wilson falou da sua estreia e sobre o confronto contra o Atlético Paranaense. A gente entrou para o jogo já para guerrear, assim que foi pedido pelo professor Renato, com o promotimento, desde que começando nos treinamentos e a gente está conseguindo passar isso para dentro de campo. E, nesse jogo aí, a gente mostrou que o grupo está querendo, que o grupo está unido, está focado no objetivo de vencer. Então, eu fico muito feliz de ter feito uma boa partida. Mas, o que interessa para a gente no momento é a vitória e a gente vai em busca disso. Tendo que guerrear do jeito que a gente está guerreando, a gente vai em busca dessas vitórias que a gente precisa. A gente tem a postura que a gente teve nesse jogo do Santos, procurar sempre melhorar cada jogo. Então, a gente vai para o jogo que a gente vai para conquistar os três pontos, conquistar a vitória. O grupo está só com esse pensamento, é na vitória, mesmo jogando fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que é complicado jogar lá, na arena. Mas, a gente vai bem fechado, bem junto, bem agrupado, fazer aquilo que o professor Renato pediu e tentar conseguir a vitória lá dentro. Quem também comentou sobre o jogo contra a equipe paranaense foi o técnico Renato Portaluppi, que também falou o porquê das mudanças de esquema tático. O Atlético, por estar vindo de duas vitórias, jogando em casa, tem a pressão de sua torcida. É uma equipe que, por si próprio, joga para cima do adversário. Então, não pense que o Grêmio vai para lá somente para se defender. Até porque a pressão é muito grande lá. Então, você precisa atacar também. E o Grêmio pode ter certeza que vai atacar. O jogo é difícil. É difícil para a gente, é difícil para eles também. Então, pode ter certeza que, volto a repetir, independente do esquema, o Grêmio vai jogar para buscar os três pontos. Em primeiro lugar, estou buscando o melhor esquema, a melhor formação. E a gente tem jogado bem alguns esquemas. Eu estou aqui praticamente no Campeonato Brasileiro há três jogos. E nós jogamos muito bem diante do Goiás, jogamos muito bem diante do Santos também. E não jogamos tão bem diante do Ceará. Achando a melhor formação e algumas horas também, por ter sido obrigado a mudar a equipe por lesão, como aconteceu agora com o Magrão. Então, o treinador tem que estar sempre preparado, prevenido para isso, porque ele não vai jogar sempre com a mesma equipe. Sempre vai ter um problema de cartão amarelo, cartão vermelho, ou mesmo uma lesão, como aconteceu no último jogo. Eu treinei uma equipe e, com cinco minutos, eu tive que trocar, porque o Magrão machucou. Então, devido às lesões, às vezes o cartão, e eu até achar a melhor formação, a gente vai mudando. Mas daqui a pouco encaixa, daqui a pouco acerta e daqui a pouco vai embora. O Tricolor volta aos treinamentos na manhã deste sábado, às oito e meia da manhã, no Estádio Olímpico. A transmissão da Grêmio Rádio começa às seis da tarde, nesse domingo. Mais uma transmissão feita de gremista para gremista, para você, torcedor, tricolor, que não perde nada aqui na Grêmio TV. Nesse sábado, o Grêmio ainda faz um último treino de manhã e o Fernando Potric vai contar para você, no Grêmio Repórter, nesse sábado, como foi o último dia de preparação do Grêmio para enfrentar o Atlético Paranaense. Grêmio News fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Um grande abraço, Planeta Tricolor.